Formado por 25 jogadores, o novo elenco do AG de Marabá foi apresentado pela diretoria do clube na quarta-feira. A apresentação, considerada tardia, aconteceu nas dependências de uma academia localizada no núcleo da Nova Marabá. A gente queria, inclusive, pedir desculpas ao torcedor, a vocês da imprensa, por aguardar com muita ansiedade essa apresentação da equipe do AG, que aconteceu hoje, mas aconteceu hoje, nós sabemos que estamos começando um pouco tarde, um pouco não, muito tarde. Na verdade, nós teríamos que ter pelo menos 30 dias de preparação, mas a dificuldade financeira que nos foi imposta fez com que a gente só apresentasse hoje. E nós só colocamos o chapéu onde a gente alcança. Então, a gente quer pedir a paciência do torcedor, que entenda que a nossa equipe é um time de futebol, e que futebol é necessário o mínimo possível de entrosamento, e que nós vamos buscar esse entrosamento durante a competição. Devido às dificuldades financeiras do clube, o elenco que irá enfrentar o Campeonato Paraense de 2013 foi montado sem nomes de peso. Mas isso não significa que o time não tenha condições de disputar o Parazão. Para o técnico João Galvão, é hora de trabalhar com inteligência. Já conversamos com a comissão, planejamos aí um trabalho com inteligência. Você nem pode diminuir muito, nem pode puxar. Tem que ser sobre medida para não ter um milímetro de erro, para não travar os jogadores. E isso está sendo bem feito com a comissão, que a gente possa estrear aí, no mínimo, com uns 40, 50%. O time estreia no próximo dia 12, em casa, contra a Tunaluso. E entre os nomes que iniciará a temporada de 2013, está Diogo, que volta a vestir a camisa do time. É verdade, mais uma vez, ajudando a equipe do Águia, o pessoal novo que está chegando aí, procurar se dosar o mais rápido possível. Temos só 10 dias de preparação para a competição camparaense, uma competição muito importante. Mas estamos aqui para ajudar, acho que chegaram aí, seriam bem-vindos aí, que possa dar a equipe do Águia para fazer uma boa competição.